Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Esse é o canal Chega de Depressão. Chega sim, né, gente? Posso ajudar? Posso. Claramente que posso te ajudar. Gente, é Zilu. O que falamos é Zilu Camargo, como ele não é. Zilu Godói. Já está em casa, medicada, sobre os cuidados do carequinha dela, do careca dela. Vocês sabem, né, que ele é o... Ai, nossa senhora, mas eu... Uns tempos atrás eu preferia, né? Depois de tanto amor, você me pede pra esquecer. Ô, desgrama, hein? Pois é, gente. E eu preferi uns anos atrás, o careca lá não tá com muita graça. Eu acho que a Zilu tá doente por causa disso. Ah, ontem eu tava comparando a foto do Zé Brochinha com o careca dela. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver, gente. Eu tô fazendo arroz na panela elétrica. Meu gás acabou, até hoje eu não comprei gás. É, gente. O trem tá feio, com buraco no meio. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Sabe que a amante falou, a chefona, a chefona amante, a chefona amante é a veca. Tá com mais de 40 anos, já não é mais novinha, né? Já coroa, né? A coroa amante falou assim... Por que essas pessoas não me deixam...